O Clássico do Nejar 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 A palavra bandeja não tem a letra I Ah, é mesmo? Puxa, muita gente fala e escreve essa palavra de modo errado É uma palavra de origem espanhola Bandeja é um tabuleiro de diversas formas para o serviço de mesa Tinha também o curiosidades, qual contava alguma coisa diferente sobre o Brasil, sobre época, sobre história, era muito educativo É considerado o país que tem a flora mais rica do planeta e é campeão mundial de flores com mais de 50 mil espécies Alan Loco Cocada, dois metros de altura, 98 quilos, desde 1987, ganhou muitos campeonatos. Sua especialidade é bloqueio, também com essa altura toda, né? Bom pessoal, bloqueio no voleibol, vocês tinham pedido a equipe adversária de fazer o ponto Para você fazer um bom bloqueio, você precisa estar sempre muito bem equilibrado E aqui o quadro mais engraçado do X-Studio era o Você Sabia Era um homem que perguntava para um outro rapaz da televisão Questões, assim, ambientais ou curiosidades E ele respondia com umas respostas idiotas, assim E era bem engraçado, eu gostava muito desse quadro, muito bacana Você sabia? Trazendo informação e alegria E a pergunta de hoje do Você Sabia, está demais É só você responder o nome do animal para ganhar um poster dele Então atenção, atenção, atenção candidato Preparado? Oh, oh, preparadíssimo Muito bem, então atenção, atenção Esse animal mora nos rios e nas margens dos rios da Austrália e Tasmania Bom, bora morrer Bom, pessoal, espero que vocês tenham voltado no tempo um pouquinho Lembrar desse clássico da TV Cultura E se vocês gostarem do conteúdo, compartilhem, curtam, se inscrevam Contem para todo mundo, para o canal crescer, ficar cada vez melhor Pessoal, muito obrigado pelo retorno que nós estamos obtendo Feito, pessoal! Até a próxima!